Vem que vai começar O mundo num só lugar Unidos num só país Conceda-te ser feliz E o som da partida Na palma da mão E em cada partida É a voz da paixão Eu quero o gol Vamos gritar É gol, é gol, é gol Vamos espalhar A cidade é a culpa de todo mundo Vamos mudar o mundo todo Pra batucar, pra batucar Juntos vamos fazer O sonho acontecer Seja em qualquer lugar Os meus campos vão cantar E o som da partida Na palma da mão E em cada partida É a voz da paixão É a voz da paixão Eu quero o gol 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 Eu quero o gol